Olá, meu nome é Bruno Cesar. Recentemente o empresário Elon Musk falou que o Japão poderá deixar de existir por conta de sua natalidade, devido aos jovens que não querem mais construir famílias e também por conta dos seus fatos climáticos. E hoje, por um dia na ciência, te conto um pouquinho sobre as placas tectônicas do Japão. E o Danilo você já sabe. Deixe aquele like maroto, se inscreve no canal e bora pro vídeo. O Japão está localizado entre três placas tectônicas. A localização do arquipélago japonês, situado em três placas tectônicas, ajuda a explicar a frequência com que o país oriental sofre abalos sísmicos e a magnitude com que isso acontece. Placas tectônicas são blocos rochuosos, alguns de dimensões continentais, que dão a sustentação, a superfície da terra. O arquipélago do Japão está localizado entre as placas Eurasiana das Filipinas e do Pacífico. Veja um infográfico. Cada placa resulta de colagens, de placas anteriores formadas há milhões de anos. Por isso, sua formação é cheia de falhas. Basicamente, é a movimentação dessas falhas que provoca terremotos. Podem causar também delizamentos de terra, de tsunamis e até mudanças na rotação do planeta. E aí, meus saudarinhos, gostaram do vídeo? Por onde anda a ciência se vai ficando por aqui? Mas não fique triste, nós voltamos no próximo vídeo. Então, valeu, falou, fui e tchau.